A procuradoria é uma funcionalidade existente no sistema PJE que consiste no cadastro dos advogados de empresas privadas e entes públicos como procuradores para fins de citação, notificação e intimação pela modalidade via sistema. Qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado pode cadastrar sua procuradoria no sistema PJE. Porém, devemos observar que, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, esse cadastramento é obrigatório conforme prevê o artigo 246 do CPC e o ato conjunto do TRT da 7ª região número 5 de 2020. Uma vez cadastrado como procurador no sistema PJE, o advogado passa a ter dois perfis, o perfil de advogado e o perfil de procurador. Para acessar o perfil do procurador, o advogado deve ir num ícone localizado no canto superior direito de sua tela, logo abaixo de seu nome e selecionar dentro das opções disponíveis o de perfil do procurador. É no perfil do procurador que irão estar listados todos os processos nos quais a empresa que ele representa figura como parte, independente de já ter feito sua habilitação nos autos ou não. É no perfil de procurador também que o advogado irá receber e dar a ciência de todas as comunicações processuais expedidas pelo sistema. E quais são os benefícios do cadastro da procuradoria? Posso citar alguns como a segurança no recebimento das comunicações processuais, o acesso imediato aos autos do processo tão logo seja ajuizado contra a empresa, a dispensa de habilitação nos processos em que a empresa figura como parte e posso ainda citar por último o ganho do prazo de 10 dias, além do prazo legal ou do prazo concedido pelo magistrado. Por quê? Uma vez expedida a comunicação via sistema, fica disponível o processo para a ciência do advogado pelo prazo de 10 dias. Se o advogado não der a ciência manualmente dentro desse prazo de 10 dias, ao fim desse prazo o sistema automaticamente dá a ciência e a partir de então começa a contagem do prazo legal ou do prazo concedido pelo magistrado. E para fazer o cadastramento é muito simples. Espero ter esclarecido um pouco sobre o assunto e até a próxima!